Móvel dona safada, quer queimar sua cama, metida, assanhada, só racha no tom Estira na praga de bala, se arca de costa, vem cá Tua vizinha pelada, eu sou da BMW, borrando o batom Boa, 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 a menina sobe esse beat, eu resolvo por cima Tomei com tampo de um, tô provando o defluto enquanto eu tava me citando Acordei, tu tava me chamando, eu tava geladinho e tu me acordando Sou uma vagabunda na tua cama, me mata e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama, e tô passeca sobre toda tua forma Se curar mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar, 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 tomar Vai tomar, 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 Eu sou a cama, metida, sanhada, só rocha no tom Chira na praga de balanço e arca de costas, me engana Tua vizinha pelada, eu sou da BMW, borrando pra toa Boa, boa, boa A menina solta esse beat, eu resolvo por cima Com o tempo de humor Tô provando da fruta enquanto eu tava me citando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho que tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me mata e pode falar que me ama Eu lanço do jeitinho que tu me chama E tá com cerca sobre toda tua forma Se for ela, eu vou, que eu tô chegando Vai tomar, 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 tomar Vai tomar, 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 tomar Vai tomar, 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 tomar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? OTT